Vamos ver se a gente consegue falar, o técnico do Valdeirão passou rapidamente, foi embora já para o Rio de Janeiro. Toda a comissão técnica presente no mundo, mais os jogadores que vão começar começando aqui a pouquinho. Passou por aqui, é maravilhoso, obrigado, parabéns para mim, ainda bem. A sala lembrou que o Paraíba está aqui. Graças a Deus fez uma boa semana de trabalho, agora não puxou, desde o ano da África que eu fiz. Valeu, valeu aí. Obrigado. Siloé, Siloé confirmou, falou pouco aqui no Rio de Janeiro. Fala. Fala. Deixa eu ver o não falar. Fala. Só o João Elias que falou. Fala. Alves, o Willis trata da carro também, descendo o carro de motos. Caldo, o Alain Jair está nos passando também rapidamente. Alves, o Alain Jair está nos passando com muita linha. Alves, o zagueiro no chupo, dedo disto, pegando na escada, na escada, pegando na escada, pegando na escada. Vamos trabalhar. Não, não. Você está mencione? Estou confiando, Ternê. Estou confiando. Estou confiando. É o jogo bom de jogar, então o time está todo tranquilo e confiante. Ternê, Ternê.